Bom dia, boa tarde, boa noite meus superiores do youtuber, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu vou até o parque de vaquejada Valdemar Camilo na cidade de Dois Riachos, Alagoas, Alto Certa Alagoana Para mostrar essa linda vaquejada que está acontecendo na semana aqui em Dois Riachos Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Então meus superiores, eu já estou aqui no parque, aqui na pista, esse vídeo eu estou mostrando de cima Dá uma visão muito excelente aqui de cima e vamos ver como Se saem os companheiros aqui derrubando os bois, né? Tem muita, muito caos aos arredor, muita gente E todo mundo preparado A vaquejada é essa que vai até o domingo Uma gente de casa muito bonita aqui aos arredor do parque, né? E está uma maravilha Parque de vaquejada Valdemar Camilo aqui na cidade de Dois Riachos, em Alagoas Muito bacana mesmo Essa vaquejada é uma das vaquejadas mais tradicional aqui do nosso sertão alagoano Cultura do nosso sertão, né? Vaquejada que sempre tem Em várias cidades aqui do nosso sertão alagoano Cidade do Dois Riachos fica logo ali na frente E muito bacana mesmo, viu? BR-316 Fica aqui nas margens da BR-316 Bem próximo a Dois Riachos Muito cavalo aqui, muito gado aqui esperando Esse gado é o que sai de lá O pessoal corre, o scupeiro corre atrás Derruba e fica aqui nesse curral E depois passa lá pra frente de novo Mas tem Muita gente hoje aqui nesse parque de vaquejada aqui Na cidade de Dois Riachos, Alagoas Vamos puxar aqui pra... Está vindo aqui já o companheiro, né? Vamos ver se vai valer o boi Tem que derrubar na faixa Derrubou na faixa certinha mesmo Mas nenhum foi... O vaqueiro caiu também Mas... São quatro noites, quinta, sexta, sábado e domingo Cinco dias, quatro dias, né? Na verdade E uma paisagem muito bonita aqui aos arredor do parque Aqui na cidade de Dois Riachos, muito lindo mesmo Mostrar aqui todo mundo já com suas... Cabana armado, né? Pessoas tendo armado aqui pra passar a noite inteira Aqui eles vêm... A maioria fica os quatro dias aqui nessa linda vaquejada aqui na cidade de Dois Riachos, Alagoas Já choveu, mas agora não está chovendo no momento, né? Mas a previsão é de chuva Bastante chuva aqui na cidade de Dois Riachos, nosso sertão Alagoas Graças a Deus está esse verde maravilhoso Que vocês estão vendo aí Está saindo mais um aqui Mas perderam o boi Esse não está valendo mais E eles perdem muito Conseguiram botar o boi na frente Mas não sei se vai dar muito certo, não Mas valeu o boi, né? Conseguiram derrubar na faixa É uma cultura nordestina Vaquejada, corrida de morão Cavalhada Pega de boi no mato Sempre tem nessa região da gente aqui também É que bancada aqui tem bastante gente Mas o último dia que vai ser o domingo Eu acredito que vai estar super lotado aqui Mas muita gente vem à noite, né? Porque a gente prefere passar a noite inteira por aqui Mais um aqui, passando Vamos sempre pegar ele na faixa Caiu o vaqueiro com boi e tudo O vaqueiro caiu, mas o boi não caiu não Mas a paisagem de cima é excelente É uma maravilha ver de cima Essa linda vaquejada aqui no parque Valdemar Camilo na cidade de Dois Riachos Em Alagoas O pessoal dos cavalos, né? Fica aguardando a ver deles E tem muitos cavalos aqui Muitos cavalos bonitos mesmo Cavalos Prontos para Esse evento Dar uma passada aqui pelos arredores Mas tem muita tenda armada aqui O pessoal arma para ficar os quatro dias Participando dessa linda vaquejada aqui na cidade de Dois Riachos Mas está bonita Nossa região sertaneja está muito bonita O cemitério de Dois Riachos logo aqui perto, né? Que é vizinho ao parque E a cidade de Dois Riachos logo Aí embaixo Eu vou mostrar a cidade ainda por inteira Para você ver Mostrar por cima Para você ver que é uma linda cidade A cidade de Dois Riachos Alagoas também, né? Aqui no nosso médio sertão Alagoas Bem próximo A Santana do Ipanema Subindo, né? E voltando É Cacimbinha Essa coisa de casa aqui é muito bonita Casa de casa novo Que era aqui Muito bacana mesmo Não sei se já foi entregue Mas É linda a coisa de casa E a pista aqui é bem larga Uma pista larga mesmo E tudo bonito Aqui é a região bonita Nossa região sertaneja Graças a Deus Aqui nessa Sertão Alagoas Tem muitos dias Muitos Alguns anos Desde 2020 Que a gente não vê Nada seco por aqui Toda essa paisagem linda Tudo verdinho Vamos ver se vai valer o boi Essa próxima aqui Valeu o boi de novo Conseguiu derrubar na faixa Mas isso demais Nossa região Tá uma maravilha Tem gente que Fala do nosso nordeste Nosso sertão Mas Tá uma benção de Deus Nosso sertão Há muitos anos Que a gente Estamos tendo esse privilégio De ter essa maravilha Aqui no nosso sertão Alagoas E tal Curral No gado fica E aqui é a saída Parque Valde Mar Camilo Doi Riacho Esse gado aqui Que tá tudo aqui Esse boi é pra Ter a saída E aquele outro Lá do final É onde chega Aí bota tudo lá Depois é que volta pra cá De novo Tá saindo mais um aqui Vamos ver como é Que se sai Mas são tudo Boi pequeno Que tá sendo Garrotinho Né O cara conseguiu Derrubar Mas eu acho Queimou a faixa Ainda Mas derrubou E vamos mostrar Outro dia Dessa baquejada Tô mostrando Hoje que é Sexta-feira Dia 18 E vou querer Mostrar outro dia Não sei qual dia Se o sábado Ou domingo Eu vou mostrar Mais um aí pra vocês Tem um pessoal Aqui com fogo Queimando aqui Tem muitos currais Aqui por trás Currais Esses que pela terra Não dá pra gente mostrar Mas pelo lado Dá pra gente mostrar Todos os passos Aqui na região Tá o gado Parado Mas muito bacana mesmo Aquejada Essa é a mais Uma das vaquejadas Que é mais famosa Aqui no nosso sertão Alagoana É essa vaquejada Aqui no parque Valdemar Camilo Muito falada Muitos Vem muita gente De todos os lugares E é uma tradição Antiga Essa vaquejada Aqui na cidade Do Riacho Eles perderam boia Vamos ver se eles Conseguem botar Na pista Está um pouco difícil Deixar ele E consegue Se não Vai já perder Agora é Esperar Para o próximo Muito bacana mesmo Eu mostrei Uma tem Há dois meses Mostrei aqui em Santana Também Na cidade de Santana Do Ipanema Aqui próximo Alago de Axo Pegou uma muito bacana Santana E eu mostrei também Para todos os meus companheiros Estou sempre mostrando Estou sempre mostrando Estes eventos Que tem na região Quando eu posso Chego até lá E mostro Essa cultura Nordestina E sertaneja É uma maravilha Estou esperando Soltar o boi Aqui Para Ver se consegue Derrubar na faixa Mais uma vez Mas A região aqui É como vocês estão vendo A região muito linda Muito bacana E assim está O nosso Sertão Alagoano Todo Não é só Aqui em Dojajiné É o nosso Sertão todo De Palmeira dos Índios A Água Branca Que é Uma das últimas Cidades do nosso Sertão Alagoano Que faz divisa Com Pernambuco E parte da Bahia É assim Esse verde Muito bonito mesmo Não faltou chuva Esse ano Começou a chover No mês de março Nós estamos no mês De Agosto Continua chovendo Terra bem molhada Muito verde Muito pasto E está Uma benção de Deus Nosso sertão Alagoano Graças a Deus Como eu falei Não é só esse ano não É Vem alguns anos Que está assim A gente não vê Seca Aqui na nossa região Muito bonito mesmo Como eu falei Essa vaquejada Vai até o domingo Quinta Sexta Sábado e domingo Aqui está A turma dos amadores Os boi são pequenos Mas de sábado Por diante Começa a turma profissional Para derrubar o boi Para derrubar o boi na faixa Aí já vai ser O boi bem Grande mesmo Não vai ser Garrotinho assim não Agora até uns Garrotinho pequeno Esse aqui está Curtindo essa aí Viu Então meu espero É mais um vídeo Para o canal O Homem da Roça Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Não esqueçam De ativar a sua notificação Para que recebam Todo o nosso conteúdo E fico todos com Deus E um abraço E até o próximo vídeo Está saindo mais um aqui Vou mostrar esse último Está correndo aqui no Ao lado do curral Vamos ver Valeu boi